Eu peguei a paisagem como uma metáfora para o corpo e tentei explorar como o corpo funciona com isso, como eu olho o meu corpo através dessa metáfora. O que ela me traz de novas possibilidades de me enxergar, de ver o que pode ser o movimento, que qualidade de movimento eu posso trazer, ou posso despertar no corpo através dessa metáfora, dessa ideia da paisagem. Uma coisa que me interessava muito, ainda me interessa, na nossa cultura, precisamente da história de onde eu venho, da cultura urbana e tudo mais ocidental, é a questão do eu, digamos, de uma humanidade. Eu sei que a gente não pode tirar a nossa humanidade, mas eu acho que a cultura ocidental tem valorizado tanto esse humano que a gente não consegue olhar nada mais além do humano, a gente só vê humano em tudo. e a paisagem, para mim, era uma possibilidade de olhar o meu corpo além do humano. Uma coisa assim, antes. O que tinha lá, o que tem, que é antes. E nesse sentido, acho que em alguns momentos eu começo a vislumbrar esse lugar que não precisa ser constantemente habitado por uma personalidade minha. E aí, eu acho que isso para mim é muito interessante, eu vejo como... É como se eu fosse maior que a minha personalidade, assim. E eu acho isso muito interessante, que o meu corpo fosse maior que a minha personalidade. é que eu comecei em LORD os meus filhos. Mecei aqui, eu acho que a minha personalidade, Obrigado. 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 Obrigado.